A balada é na EA Sports, tá na conta do FIFA, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu sou o Gustavo Villani, contamos com os comentários do Caio Ribeiro. Hoje temos o jogo de volta das sebefinais, é o jogo decisivo, vale vaga pra final. É o Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund. A vantagem é toda do Bayern de Munique depois da goleada na ida. Se eles não entrarem em campo achando que já estão na próxima fase, acho que não vão ter dificuldade pra confirmar a vaga. O Maier de Munique é o jogo de volta das sebefinais, é o jogo de volta das sebefinais, é o jogo de volta das sebefinais. O Maier de Munique escalado confirmado na tela, Neuer no gol, Alfonso Davies vai começar com o Pavard nas laterais. Kim está escalado com o Goretzka pelo meio e Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Gabum desliga em 2018, o Bayern de Munique goleou o Borussia Dortmund por 6 a 0. E o carrasco foi Lewandowski, Caiova. O craque polonês que é ex-jogador do Dortmund fez um hat-trick. James Rodrigues, Miller e Ribéry completaram a goleada. O Borussia Dortmund vem desse jeito aí, ó, pro jogo. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Apita o árbitro, se segura a segurança e a semifinal da UEFA Champions League. Liso, escapa da marcação. Bola com outro time. Olha a marcação alta. Sully. Pressionou bem e cortou. Rala. Ótima enfiada de bola. Golazo. Gol. Do futebol. Gol. Maravilha. Esbanjou qualidade agora. Esse gol vale a pena ver de novo. Precisa ter uma qualidade técnica gigantesca pra ajeitar bem o corpo e acertar uma finalização dessas. Gol. 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 O Bayern de Munique perde a bola. O passe é interceptado. Bom, bom passe pelo alto. Atenção, olha o gol. Gol. Pra voltar pro jogo. Pitbull. Hora de chacoalho e não larga. Blitz. Um gol atrás do outro, Caio. A defesa tá perdidinha. Eu acho que se pressionar, vem mais por aí. Gol. 3 a 2 na soma dos placares. Não perca a conta. Que jogo. Tomas Miller. Tomas Miller. Pavard. Miller. Lewandowski carrega, puxa o ataque. Antecipe. Quarta na área. Haaland. Torgan Hazard. É agora, pra empatar. Se estica o goleiro e defende. Que defesa. Sensacional. Elasticidade pura. Levanta pra área. Tem o toque de cabeça, sem direção, sem perigo, tiro de meta. Marcação tá forte, Vilani. Ele tava pressionado bem na hora do cabeceio. Aí não conseguiu colocar a direção na bola. Desce para o ataque. Ele foi pra dentro. Toca no Royce. Defendeu. Que ponte foi essa? Cobrou na área. Escanteio fechado demais. Fica com o goleiro. Hazard. O Dorgan. Eles não conseguem manter a posse. Que bicho. Boa bola. Mandou por cima. É agora. Corta a defesa na área. Marcação alta. Pressão na saída de bola. Faz bem o corte. Corta o passe dentro da área. Tocou mal, Rois. Tocou mal, Rois. Tem a batida do Rois. Pegou. Olha o rebote. Que espetáculo de bote. Ele desarma e fica com ela. Toca mal direto para o adversário. Isolou. Tentou colocar. Não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção. Vilani. Faltou capricho. Kimmich. Gnabry. O Bayern de Munique vai ganhando o campo. Lewandowski puxa o ataque. Tem opção. Gnabry recebe. Aparece a zaga para roubar. Recebe o toga e arrasa. Olha só. Dá até para cruzar dali. Munir. Toca no Rois. Vai sair do empate. Pegou. Tem rebote. Carrega. Dá até para bater. Hazard. O Torgan. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Apita o árbitro. É só o primeiro tempo. Autoriza o árbitro. A bola rola. Segundo tempo. Semifinal. UEFA. Champions League. Para você. Fernandes. Goretska. Kimmich. Thomas Miller. Gnabry. 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 Ganha. Gnabry. Ele só colocou. Atenção. Olho na tela. Placar agregado agora. 4x2. Bellingham Vai descendo, ganha campo Perde a bola, acaba a chance do ataque Robiada do Levoa, fica sem a bola Borussia Dortmund vem pro ataque Borussia Dortmund chega, trabalha de pé em pé Pra fora, era a chance pra voltar pro jogo O time tá perdendo por dois gols Não pode ficar desperdiçando chances assim Substituição, jogo parado Sané Sané Sané, com espaço pela beira do campo Olho nele Miller Marcação forte nele, corta o cruzamento Muda a posse de bola Sané Eles recuperam a bola na defesa Na moral Hallam Pode levantar da área Chega pra desarmar da área Tem espaço, pode vir o contra-ataque Thomas Miller Goritska Miller Alfonso Davies O Bayer desce pro ataque O Bayer desce pro ataque Que bola enviada Gol De um cometa Que se chama Hallam Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido A defesa tava desarmada E olha, a marcação tava em cima Mas ele encontrou o espaço e fez o gol E olha, a marcação tava em cima 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 Legenda por Sônia Ruberti Decidiram usar o banco, tem substituição vindo aí 4 a 3 na soma dos placares, que jogo, tá apertado Goretzka, Lewandowski, Coman Robert Lewandowski Ótima enfiada de bola Morre a jogada, o ataque acabou não rendendo A bola sai, a reposição é do Bayern de Munique em arremesso Dali pode até cruzar Recebe Miller Passe pro Coman Coman Eles giram a bola de bem pé lá no campo de ataque É pra espaçar o adversário, envolver o adversário Chance de contra-ataque, eles vão descendo Ainda no contra-ataque Na área, que é que chega Defendeu o goleiro, a cabeça da linha com veneno Manda de graça, quero ver O Bayern de Munique perde a bola, o passe é interceptado Olha só, pra fazer Gol O terceiro, dele de novo Dá música do Fantástico pra ele Barba, cabelo e bigode pra ele O terceiro no jogo Caiu Matador, Vilani Fica difícil marcar o jogador quando ele tá inspirado Confirmando pra você na sombra dos placares 4x4, que jogo Subiu uma placa Teremos mais um minutinho de acréscimo Fim da segunda etapa O empate segue lá no placar Vamos para a prorrogação Haaland Ótima enfiada de bola Temos mais uma placa Temosledo o branco Vamo Temos mais um minutinho de acréscimo Temos mais um minutinho de acréscimo O primeiro Quem tem garrafa vazia para vender, rola a bola, começa a prorrogação. Muito mais do que a parte técnica ou tática, é coração nessa prorrogação, Vilani. Está ali, dá até para cruzar. Bonnier. Corta o passe dentro da área. Estava atento, afastou bem o cruzamento. Interceptado, era bom o lance. É arremesso para o Bayern de Munique. Sané. Sané com a bola dominada no ataque. Salva o goleiro, pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Vilani. Escanteio é curto. Miller. Sané com a bola. Vem no escanteio do Kimmich. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Guerreiro. Guerreiro. Miller. Dá para cruzar dali. Corta o cruzamento, ainda na fogueira. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo da prorrogação. Vamos para os últimos 15 minutos. Rala. Rala. É a hora da onça beber água, apita o árbitro, começa o segundo tempo da prorrogação. Vamos ver como os times voltaram do intervalo. Robert Lewandowski, Thomas Müller, habilidade Thomas Müller, escapa. Haaland, Munir, desce o Dortmund, vem para o ataque. Por cima, atenção, vem perigo. Golaço! Marco Rois, de muita técnica ele acerta o voleio. Vamos dar uma olhada de novo no lance? Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E o detalhe é que tinha pressão da marcação, mas a finalização saiu com muita eficiência. Espetacular o que a gente vê, 5x4 no placar agregado. Tomas Müller, Guretzka, Guretzka, Miller, Davis, Guretzka. Guretzka, Pavard, Kimmich. Deu boa, bola, bola, bola. Boa! Um capricho ainda, ela pega no travessão. Finalizou bem demais, demais. A bola passa raspando no travessão e morre no fundo do gol. Pegou firme na bola, sem chances de defesa. Alucinante o que a gente vê, 5x5 na sombra dos placares. O Dortmund parte para o ataque, está acabando, quer a vitória. Que bola, vem o Dortmund. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Escanteio a ser cobrado. Escanteio cobrado, atenção. É do Borussia Norte. Olha aí o replay. Escanteio cobrado para a área. O companheiro estava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. A ponta ao centro do campo, fim de jogo. O Dortmund é finalista. Que semifinal, Vilani. Foi necessário ir para a prorrogação. Para definir quem seria um dos finalistas. Os jogadores com certeza estão mortos em campo. Mas tudo vale a pena para chegar à final. Comemora, vocês merecem. E não abre. E não abre. Tchau.